A Copa do Mundo de 2022 está prestes a começar e o Tite já tem em sua cabeça praticamente todos os jogadores já definidos Porém hoje vamos jogar aqui no PES do início ao fim a Copa do Mundo 2022 Porém só vamos convocar jogadores que já sabemos que o Tite não vai levar para a Copa Será que essa seleção alternativa vai dar conta do recado e vai trazer o Hexa? Os convocados são 3 goleiros começando pelo Santos do Flamengo Temos também o Cássio do Corinthians e o Everson do Atlético Mineiro Na defesa os zagueiros são o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, o Nino do Fluminense, Pedro Jeromel do Grêmio e o Miranda do São Paulo Os dois laterais esquerdos Marcelo e Fábio Santos do Corinthians Na lateral direita temos o Gilberto do Benfica e o Mariano do Atlético Mineiro Os volantes Felipe Melo do Fluminense, Edenilson Meia de Ligação do Internacional e o Renato Augusto do Corinthians Meias atacantes Rafael Veiga do Verdão, Gustavo Scarpa também do Palmeiras e o Paulo Henrique Ganso do Fluminense Já no ataque na ponta esquerda Everton, Cebolinha do Flamengo e o Dudu do Palmeiras Na ponta direita agora sim trazendo alguns jogadores mais de fora assim como o Marcelo Temos o ponta direita Lucas Moura e também Roger Guedes e o centroavante de ofício Gabigol do Flamengo E fechando com o Hulk do Atlético Mineiro E se liga como eu arrumei aqui a formação do Brasil A gente vai com esse time hein, Cebolinha, Hulk e o Lucas Moura lá no ataque Meias atacantes o Scarpa e o Ganso, Felipe Melo de volante, Marcelo esquerdo, Nino e Léo Ortiz Na de zagueiros né, e na lateral direita o Gilberto, goleirão é o Cássio Chega fortalecendo o trampo, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E bora com 5 minutos cada partida, é tudo ou nada, até o fim, rumo ao Hexa O X toca no Ganso, do Ganso pro Everton, Cebolinha, achou o Hulk pra girar pra sol, dá bomba E abriu o placar pro Brasil, Hulk, Brasa 1x0 Mas eu acho espaço novamente, Felipe Melo pro Hulk, a Sérvia só olha de longe Aí bola no Gilberto, o Ganso ameaçou passar, mas não foi Agora sim o tapa dele pro Lucas Moura, jogadaça, o Hulk preparava o chute, sobrou no Cebolinha Gol do Brasil, Everton, Cebolinha, a gente começa atropelando Marcelo chega, já viu o Scarpa, 1x2 funciona, a jogada é boa ali pela linha de fundo Na esquerda, cruzou pro Hulk, passa dele, sobra no Ganso Explode na marcação, Sérvia Felipe Melo mesmo pediu pra cobrar essa, levantou pro Ganso Recuou pro goleiro E a Sérvia começa bem o segundo tempo, já na tentativa ali, o chute Com desvio, que defesaça do Cássio E olha o Tadit chegando, tocou pro Mitrovic, defesa bugou Bugou e o cara perdeu E o Marcelo tomou uma pancada forte ali, Juizão dá vantagem, cruzamento no Hulk Pra fora A Sérvia ainda vai ter o último ataque, bola tocada ali com o Tadit Vai lá Ortiz, carrinho, voadora só nela, fim de papo Estreamos com vitória, mas a gente sofreu alguma pressãozinha aí no segundo tempo Segundo jogo contra a Suíça, o Marcelo se machucou, a gente vai com o Fábio Santos E eu vou dar uma chance pros outros jogadores Vamos começar com o Gabi e o Roger Guedes E o Dudu também, é claro né, muda o ataque aí, deixa os caras E vamos colocar também o Renato Augusto pra jogar no lugar do Ganso Mas como meia de ligação um pouquinho mais recuado Sérvia vem pro ataque, é o primeiro lance da partida Passou do Felipe Melo, nada mano Passou só do Fábio Santos Cruzamento aí pro Embolo e o Cássio segura Roger Guedes tentou ali, passou a escarpa do Dudu Do Fábio Santos, é agora na boa Capricha nesse levantamento pro Roger Guedes Ele perdeu Embolo na rede Embolo, abre o placar A gente saiu mal demais, ó Eu esperei alguém passar pra dar o toque Acabei sendo desarmado Aí o tapa, ó Chegou pro Embolo E ele fez um a zero Embolo na área Boa time Só tiro de meta Acaba o primeiro tempo E o Nino falhou feio Bola pro Suíços Vai passar, limpou bonito Chegou, chutou Desviou E saiu pra escanteio Renato Augusto desarma Toca pro Gabigol Mas só tá ele, cara Cadê o resto? O time ficou bem atrás Felipe Melo Capricha Dudu Tapa no Gabigol Passou Gabi E que bola do Gabi Dudu De primeira Sensacional goleiro suíço E ele sai no chutão Renato Augusto domina Toca pro Gabigol Roger Guedes de prima No Dudu Vem mais um Chuta, volta Roger Guedes em cima Impressionante Roger Guedes Renato Augusto Pro Gilberto Bola no Guedes De novo Inacreditável Esse gol que não sai Estava escarpa Roger Guedes Mais uma Fim de papo Perdemos a segunda E vamos pro tudo ou nada Contra Camarões Seleção africana Que meteu 3 a 0 Na Sérvia E nesse instante A gente tá atrás dos caras Aí no saldo de gols E mano É tudo ou nada Literalmente A gente precisa vencer Pra garantir a vaga Nas oitavas Vamos descansar agora O Gustavo Scarpa E dar uma chance Pro Edenilson Do Internacional Porque senão vai ficar Só time aí Praticamente jogadores De São Paulo Rio de Janeiro E algum outro De outro estado Aí bola adiantada Vem no perigo Leo Ortiz Marcando o cruzamento Primeira Trave gol De Camarões Brasil tá ficando De fora da Copa Leo Ortiz Ganha mais uma O Ganso Bota ela no chão Tem a qualidade Abriu boa É com o Nino O zagueirão também Se aproxima Fábio Santos Vem no embalo Lucas Moura Passou É o Cebolinha Chegou cruzando Na mão do Onaná Vamos desespero Irmão Bola botar Zagueiro também no ataque Lançamento Só tá o Fábio Santos Aí complica Aí complica Brasa Não deixa Chuta na trave Impressionante E nos safamos Cara Literalmente Nesse lance Hulk Protege ela Vai Brasa Vamos tentar o empate Agora pra dar aquela Moral gigante Não deu Nino recupera Ele tá de zagueiro No ataque Mas fez falta Com toda a pressa do mundo O Cássio já acionou Lá o Nino Zagueirão no ataque Domina Toca no Fábio Santos Aparece com ele O Cebolinha Vamos acelerar Essa jogada aqui Quem vem junto Cara Ninguém Aparece Agora boa Fábio Santos O Everton Cebolinha Já pediu Fábio Santos Tocou E forçou demais Esse passe Vai terminar o primeiro tempo 1x0 Que poderiam ser dois Também vamos colocar Um outro meio atacante Cara Gustavo Scarpa Eu vou botar É o Renato Augusto Que ele tem um passe Ainda melhor E esse é o time Pro segundo tempo Tudo ou nada Bola pra Camarões Cruzamento Segunda Trave Tirou Mal Voltou Com os caras Batida Cássio Rebote É do Everton Cebolinha Agora Pra encaixar O contra-ataque Irmão Vamos que vamos Gabi no Hulk Vai Hulk Tentou o domínio Ali Já perdeu Ela recupera De novo Toca pra ninguém Ele mesmo Vai lá buscar Quem vem junto Cara Toca mais atrás Fábio Santos Vamos botar essa no chão Ainda tem tempo A gente tem que fazer A virada Não adianta empate Bola no Lucas Dominou Perdendo Tem tabelinha Hulk Dominando Tocando pro Gabi 1x2 Maroto Vai Hulk Vai Hulk Vai Hulk Perdeu Vai entrar Vai entrar Gol Do Brasil Incrível O Hulk Na base Do que ele mais faz É bola de coco É imprensando É disputando Mostrando Toda a sua força Tabelinha com o Gabi Os dois centroavantes Brasil no tudo ou nada Hulk desarmou Bateu Cabeça Empurra lá na rede Ainda dá Ainda dá Rapaziada Vamos lá dentro Aqui recebe o Lucas Tocando pro Gabi Volta ela no ganso Vai cara Capricha Hulk Lucas Moura O Hulk tá passando Ele devolve Vai um dois Funcionando Um forço Passe Não é o Lucas Moura É o Cebolinha Toda hora eu tô falando errado Fábio Santos É agora É agora Cruzou pro Hulk Primeira trave Ela não passa Mas tá com o Cebolinha Tem o Ganso Tem passagem do Gilberto Uh Lucas Moura Quase tira essa bola da gente Volta de novo o Ganso Limpou Falta nele Falta nele Temos a bola parada Pra definir esse jogo Quem vem pra ela É o Ganso Pra bater na canhotinha Tem que ser no talento Tem que ser no capricho Ganso Gol Do Brasil Paulo Henrique Ganso Viramos 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 O jogo era só pra cima Isso mano Não dependia Não dava empate Derrota muito menos Tinha que ser vitória E o Ganso mete O segundo gol No último lance Do jogo Cara passamos aí No sufoco A Suíça ficou na nossa frente No critério de saldos de gols E a gente não passaria Se fosse empate Portugal e Uruguai Também avançam Holanda e Senegal País de Gales Inglaterra Argentina e Polônia França e Dinamarca Espanha E Costa Rica Olha a Alemanha de fora Grande zebra Croácia Marrocos Bélgica Também de fora Esse aviamento ficou assim Então ó Vamos pegar Portugal Se a gente passar Tem Croácia Ou Costa Rica Agora não tem chororô Hein mano Definição No mata-mata Oitavas de final Tá rolando Contra Portugal Bruno Fernandes Pedro Gonçalves Portugal Tocando Achando espaço Felipe Melo Se atira Cebolinha tá mal Hein Vamos ver O Dudu O Dudu pode ser Se tornar aí O titular desse time Em breve Ganso capricha Nesse tapa ali Do Gilberto A jogada flui Ele chega Protege Sofre falta Segue o lance Lucas Moura Que isso Cássio Perdeu a bola ali No domínio Quase se complica E o Brasil vem É o Hulk nela Tocou aí com o Lucas Moura Tá passando cebolinha Ele mete É no Hulk Um bolão Na cara do goleiro O Hulk Acabou Gol Do Brasil Brasado Brasado Brasil Incrível O Hulk Numa bola espetacular Do Lucas Moura O Hulk mete o segundo Do Brasado O segundo dele E cara Mal saímos ali Já tem gol De Cristiano Ronaldo Pra Portugal Voltar pro jogo Aí foi uma blitz Né Os caras saíram Na base Do Escanteio Do Do passe milimétrico Olha aí Camisa 10 Deixou o Cristiano Na cara Na saída de bola A gente nem viu O cheiro dela Portugal tentando O Léo Ortiz Faz o corte Faz mal Bola volta Ainda com os portugueses Nino Não, 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 não Fábio Santos Ele tá demais O Marcelo segue lesionado E o jogo vai acabando Quatro de acréscimo Mais uma bola Fábio Santos Dessa vez não pegou Bernardo Silva Cruzamento Primeira Travitira Volta no Scarpa Isola Bate Vai acabar Fim de papo Estamos nas quartas De final da Copa do Mundo Graças a esse cara aí O que acabou Amassou com o jogo Inglaterra tirou A Holanda 4x1 Argentina na prorrogação Perdeu da Dinamarca Espanha 1x0 Em Marrocos E na prorrogação Uruguai Despacha a Suíça Senegal 4x0 No Gareth Bale De País de Gales França 2x0 Na Polônia Croácia 1x0 E a gente 2x1 Então bora encarar a Croácia Se passarmos teremos Senegal Ou França E agora na moral Cebolinha vira banco Dudu é titular Desse time O Marcelo Tá de volta Vamos botar ele Na esquerda Bora em Croácia Dá saída Quarta de final Da Copa do Mundo Dudu Dominou Tocou Huck Lucas Moura Tá na passada Nossa bola de letra Pro Lucas Aí tem cruzamento Bola na área Pro Scarpa Testa pra fora E era o Felipe Melo Batendo essa Estava Scarpa Huck Olha o Dudu passando Olha o Dudu Na cara do gol Vamos Dudu Rede Gol O Brasil é dele Botando o Cebolinha No banco Dudu Meteu na rede No passe do Huck 1x0 Pra cima Dos Croatas Aí chegou na cara Do Cássio Soltou uma paulada E o Cássio Spalmar Não pode dar brecha Pra esse time Croato Olha como os caras São ligeiros O maluco ali Ficou de frente Mais uma jogada deles O tapa pro meio Versálico Tocou no Pericite Encarou o Nino Volta no Versálico Nino pega É agora ou nunca Bora Huck Só tá ele Cadê o resto do time Cadê o resto do time Dá uma puxeta Espera a passagem Não Era lá na outra ponta Marcelo ganhou E o Huck Não domina Croácia de novo No ataque Cramaric Recua Ela pro Cássio Nino Já dá o tapa ali No ganso Escora Pro Huck Vamos Brasa Dudu Apareceu Marcelo Bola nele Marcelo Disparou Vamos lá Brasa Vamos lá Pra matar o jogo Olhou Cruzou Na boa Huck Gol Do Brasil É dele Incrível Espetacular Monstruoso Huck O Brasil Carimba Vaga Nas semifinais E o último lance A Croácia Chega Vamos tirar Batida No cantinho Mais uma Pro Cássio Vai acabar Acabou Brasil Nas semifinais Da Copa do Mundo Novamente Como o Huck Cara Sendo o destaque Seja em assistências E em gols Também Inglaterra Eliminada Pela Dinamarca 2x0 Espanha Tirou Uruguai 3x1 França Gol E o Senegal Então temos Brasil e França E do outro lado Dinamarca Versus Espanha E a artilharia do momento Tem o Huck E também o Harry Kane Porém a Inglaterra Não joga mais O Huck Tá na boa O Mbappé Vem lá com 4 Gustavo Scarpa Não jogou bem Não sei se ele tá cansando muito Vamos meter ali O Renato Augusto E o Felipe Melo Cara Ele tem que ser titular Desse time Sempre Já tem o Pavard ali Dudu ajudando na marcação Bola cruzada Nino Falho feio É gol dos franceses É gol do Camis a 8 Thomas Lemar França bem de novo Benzema Deixou ela passar O Nino Consegue tirar bem Aí o Renato Augusto Augusto já aciona O Dudu Bota um gás Vamos lá na corrida Ele é muito rápido O Dudu é ligeiro Tem aproximação Ninguém vai vir Ele vai chutar Pro gol Carimba na defesa Huck Tenta na sobra E o Coman Sai pra França E deu ruim Mbappé No Mano a Mano Com o Leo Ortiz Leo Ortiz Botou ele no bolso Vamos lá Huck Abriu jogada Pro Gilberto Tapa no Moura Lucas Moura Viu Felipe Melo Mandou mal pra caramba Benzema Perdeu Mbappé Limpou Tocou No Benz De novo Leo Ortiz Agora Falha Mano Não dá pra tomar Bola desses caras França 2 a 0 Vou colocar também Roger Guedes No lugar do Lucas Moura Bem cansado Cebolinha também No lugar do Dudu Pra ter o ataque Interasso Aí segundo tempo São dois De diferença Que podem ser muito mais Ou a gente consiga O milagre Com os quatro atacantes Boa Felipe Melo Aí o Ganso domina Toca a tabela Huck Gabi Devolveu errado O Ganso ganha Cebolinha vai nela Vem comigo Vem comigo Marcelo Ficou marcado Bola Nossa Era no Marcelo Cara Vai Nino Vai Nino Ganha essa do Benzema Aí o Ganso pro Huck Tá passando Gabigol Bola pra ele De primeira Gabigol Do Brasil Tamo no jogo Huck Gabigol Gabigol Pegar na veia De primeira Era a única alternativa De finalização Cara Se a gente dominasse Um pouquinho ali Marcação francesa Já tava no bote Olha Olha esse chute Do Gabi Felipe Melo Todo mundo tentando E deu bom hein Renato Augusto Já viu Gabigol Tocou na frente O Zuma Não aguenta O Gabi Tá inteiraço No jogo Já tenta o tapa Ali no meio Quem sabe Boa no Ganso Dominou Bateu Ganso Huck Domina Vai Huck Girou pra fora Huck Renato Augusto Com Gabigol Vem comigo Huck Gira Bonito Acha espaço Não Não consegue Marcação francesa É dura demais Cara Aí vai matar Aí vai matar Kylian Mbappé Chegou Nino Chegou Nino No pote certeiro Quem sabe Agora no contra-ataque Ah velho Eram dois Um deixou pro outro E ninguém tomou Brigou ali no carrinho É nossa Vai Huck No Ganso Roger Guedes Dispara Espera ele correr Mais um pouquinho Vai agora Vai agora No Roger Guedes Marcação francesa É dura Tudo ou nada Minutos finais Aí o Ganso Dominando Olhando Pra grande área Não tem ninguém Todo mundo marcado Bola no Renato Augusto Pode carimbar Tocou pro Gabigol Gol Gol Do Brasil É de Gabigabigabigabigabigol Ele não tava tendo chances Ele era a reserva absoluta do Hulk O Hulk tá comendo a bola nessa Copa Só que aí a França meteu 2x0 E a única alternativa É meter dois centroavantes O Gabi entrou E no segundo tempo Ele marcou os dois gols do Brasil Pra empatar o jogo Vamos pra prorrogação hein cara Vai acabar aí o jogo Mas tem bola lançada Ih Aí complica Calma que é tuani não Despacha pro meio Fim de papo Prorrogação nas semifinais Ganso cansadão hein Tá rolando hein A gente segue com os quatro lá no ataque Eu dei mole de não ter voltado pro sistema né Mas tá difícil tirar o Gabi E tirar o Hulk dessa partida Só que sinceramente né véi Eu dei muito mole aqui ó Não recuando os caras Véi Eu já fiz todas as alterações E esqueci de botar um zagueiro Agora a gente vai ter que jogar assim mesmo E seja o que Deus quiser Vem a França aí com o Pogba Primeira trave Ih Tirou mal demais Leio Aí não foi por falta de zagueiro Foi por falta de atenção mesmo Olha o cruzamento do Pogba Furou feio Gustavo Scarpa Ah véi O que dizer desse lance A máquina rouba demais Olha o Scarpa Olha o Scarpa mano Pra que que ele fez isso E não Toma a frente Vai no trabalho Com o Renato Augusto Gabi De prima no Hulk Passou o Gabi Pediu Ih que bola Preparava ali A marcação francesa Tira Sobra de novo no Scarpa Mariano já se aparece aí na direita Scarpa na passagem Toma ali bola Olha para a área Fechado Gabigol Não alcança E acaba o primeiro tempo da prorrogação Vamos lá Tudo ou nada Segunda etapa da prorroga já Tá em andamento Os franceses bem cansados A gente fez todas as alterações possíveis Tem Mbappé Tem Benzema Aí é difícil né mano É o ataque surpreendente Dos franceses O Cássio salvando Vamos tomar essa bola o quanto antes Cara O jogo já tá indo pro fim A gente tem que tentar mais uma bola Nino tira o Renato antes dele Acabou atrapalhando a jogada Felipe Melo No pé de ferro Ganhou mais a sobra É francesa Benzema Perdeu o gol Roger Guedes é o único Que tem mais opção pra dominar essa bola Então vamos lá Cássio No Roger Guedes Aí passou É desse jeito que a gente queria Bola pro Hulk Gabi encosta Vai o Hulk passando Pede Manda Por cima Vai Lucas Hernandes Tira Meu Deus do céu Boa Mariano Boa Mariano Roger Guedes Hulk Calcanhazinho no Scarpa Apareceu o Gabi Tabela Gabi Vai Gabi Vai Gabi Passa 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 Gabi 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 Incrível Incrível O que fez esse goleiro O Scarpa Meteu Uma bola Milimétrica Ela sobre o Gabi Bate Loris Loris Espetacular E ainda a bola saiu A gente teve a chance Vamos todo mundo Para o ataque Cara Será que dá para colocar o Alisson ainda Lá no ataque Não tem o Alisson É o Cássio Eu esqueci de botar a seta totalmente para cima Vamos chamar alguém Chega encosta Renato Augusto Griezmann já está marcando Bola para o Renato Aí não pode perder Devolve no Felipe Mela Para Para Que jogo ladrão Que jogo ladrão Bola bateu na canela Do Felipe Mela Era uma jogada ensaiada Para a gente chegar lá no ataque É brincadeira ou não Mas essa seleção foi longe demais Comenta aí se vocês querem Mais uma edição dessa Convocando jogadores Que não irão para a Copa E é claro Na próxima Convocar todo mundo Diferente dos que já foram Dessa vez A gente foi longe A gente foi longe A gente foi longe